Mudando um pouco de assunto, olha só, a partir de hoje os trabalhadores começam a receber até mil reais das contas do FGTS. Jéssica Tábuas, ao vivo, tem os detalhes pra gente. De acordo com o calendário, quem que recebe primeiro, Tábuas? Bom dia. Oi, Casa Grande, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Olha, seguindo o calendário, quem começa então a receber o saque do FGTS são os trabalhadores nascidos em janeiro, tá? Mas esse saque, ele vai respeitar todo o mês de nascimento de cada trabalhador e segue até o dia 15 de junho. Segundo a Caixa Econômica Federal, Casa Grande, cerca de 42 milhões de trabalhadores com contas ativas ou inativas do FGTS vão poder sacar até mil reais da conta. Como é que vai funcionar esse saque pro pessoal poder entender? Se você tem conta ativa ou inativa do FGTS e tiver cem reais ali na conta, por exemplo, você vai poder tá sacando cem reais. Se você tiver dez mil reais disponíveis, o valor máximo de saque é até mil reais. Por isso, então, que chama-se aí o saque extraordinário do FGTS até mil reais. Como aconteceu no saque de dois mil e vinte, Casa Grande, neste ano também, esse valor, essa quantia será depositada então na conta poupança social de tal Caixa Tem. A única diferença de dois mil e vinte com agora é que o trabalhador não precisa aderir ao FGTS, porque esse valor automaticamente será debitado em conta. Como eu disse, então, a partir de hoje, os trabalhadores nascidos em janeiro começam a receber esse valor, mas pro pessoal poder se organizar e saber em que momento esse dinheiro vai tá na conta, a gente preparou agora um calendário completinho. Vamos acompanhar. Quem nasceu em janeiro pode sacar a partir do dia vinte de abril, em fevereiro, no dia trinta de abril. Quem é de março vai poder utilizar o valor no dia quatro de maio, em abril, onze de maio. Já pra quem nasceu em maio, o saque será disponível a partir do dia quatorze do mês, em junho, dezoito de maio, julho, vinte e um de maio. Os nascidos em agosto poderão sacar no dia vinte e cinco de maio, setembro, vinte e oito de maio. Quem é de outubro pode sacar o dinheiro a partir do dia primeiro de junho, em novembro, oito de junho. E os nascidos em dezembro vão ter acesso ao dinheiro no dia quinze de junho. E olha, Casa Grande, dependente do mês que a pessoa faça aniversário, esse dinheiro estará disponível em conta até o dia quinze de dezembro. Então, se até o fim do ano a pessoa não conseguir utilizar o dinheiro pra pagar a conta, ou então sacar pra utilizar de alguma outra forma, ela não perde esse dinheiro porque o dinheiro volta automaticamente após o dia quinze de dezembro pra conta dela do FGTS. Pra saber o valor certinho, então, que você de casa tem pra receber, é só acessar o aplicativo do FGTS. Tem um pouquinho de paciência que, por conta aí da alta demanda, o sistema pode apresentar uma certa instabilidade, Casa Grande. Exatamente, que todo mundo fica nessa expectativa, já querendo resolver isso logo, mas muitas das vezes, né, acaba tendo uma lentidão, mas insiste que você consegue. Obrigado, viu, Tabos, pelas informações aqui no nosso SBT Interior.